Olá família Bugiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Ai, tá tudo escuro aqui dentro de casa, galera! Pessoal, perdi o sono agora, gente! E... Quer ver? Deixa eu ver! Não, 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 perdi o sono, galera! Deixa eu ver aqui... Ai, meu Deus, tá tudo à noite! Ih, acho que não vou sair à noite não, deixa eu voltar pra casa! Gente, nós estamos aqui no canal Família Bugiganga E queremos dar uma repousada! Agora sim, agora eu vou dormir! Ai, beleza! Ai, tô até sonhando! Uh! Vamos lá! Ih, perdi o sono de novo, gente! Vamos começar esse dia logo! Gente, nós estamos aqui nesse jogo legal E hoje eu tava até sonhando em achar o meu táxi, galera! Isso mesmo! Ó, deixa eu pegar esse carrinho aqui, deixa eu ver aqui... Ah, é uma abelina! Parece uma abelina, né, gente? Ou uma carava? Ah, é um carro sim! Eu tô falando dos nomes dos carros nacionais que nós temos aqui no nosso Brasil Vamos lá! Ó, a minha intenção hoje, gente, é achar o meu táxi Não sei se vocês viram um vídeo atrás Onde eu consegui pegar um táxi, galera! E eu trabalhei com táxi, foi muito legal! Nós estamos saindo aqui de madrugada Ó! Oi, peraí! Esses caras não cansam de dançar, não, mano! Oi, cara! Beleza? Quer carona? Hã? Eu não bati nele, não! Ele que bateu no carro! Ih, aí, aí! Eu tô em cima da calçada! Dá motivo também, né? Deixa eu virar aqui... Gente, vamos ver se eu consigo achar o meu táxi Eu vou rodando pela cidade aqui Se eu achar aquele táxi, galera Nós vamos trabalhar, beleza? Então é o seguinte, nós estamos aqui nesse jogo legal E estamos saindo de madrugada, galera De madrugada Nós vamos conseguir rodar melhor sem ter pessoas na rua, né? Vamos lá... Opa! Vamos lá, gente! Vamos lá! O problema é que esse povo parece que não dorme! Tá todo mundo na rua do mesmo jeito, olha! Deixa eu vir por aqui pra ver se eu acho o pessoal Deixa eu virar aqui... Vamos lá! Vamos ir procurando por aqui que eu acho que eu vou achar Gente, uma... Eu achei... Ah, peraí! Acabei de ver! Acabei de achar o táxi, galera! Deixa eu deixar esse carro aqui Opa! Deixa eu estacionar direitinho... Pronto! Epa! Tá elampiando! Tomara que não chove agora! Porque andar de carro convencível na chuva não é uma boa ideia, não, mano! Olha o táxi aí, galera! Olha o táxi aí! Vamos lá! Vamos pegar o táxi! Pronto! Olha o que é isso! Deixa eu sair daqui! Deixa eu sair daqui! Ai, ai, ai! O policial tá querendo me pegar, galera! O que que eu fiz? Ah! Eu entendi! Foi por causa que eu atropelei aquelas pessoas! Meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Deixa eu pegar... Deixa eu trabalhar de táxi aqui, gente! Que aí se eu trabalhar de táxi, o policial não vai vir atrás de mim! Ai, ai, ai! Atropelei o policial! Quer carona? Não, deixa eu ir embora, então! Foi mal, policial! Depois eu vou! Depois eu vou! Agora não! Vamos lá, gente! Eu consegui achar o táxi, galera! Eu achei que eu não ia conseguir, mas foi bem! Vamos lá! Ó! Eu tô vendo um passageiro ali, ó! Opa! Ah, é por isso que as pessoas são atropeladas! Elas querem andar no meio da rua também! Vamos lá! Opa! Cadê o passageiro? Parou, parou! Ai, que isso! Entra aí, mano! Entra aí! Desculpa, gente! Uou! O cara tá fazendo... Ele gostou, galera! Ó, peguei o cara aqui perto de casa! Vamos lá, mano! Deixa eu ir! Vamos embora, cara! Uuuu! Gente, quem já andou de carro convencível aí? Porque quem anda de carro convencível sabe que é muito top, galera! Ó, beleza? Pode crer, mano, bigodinho! Depois você paga, beleza? Uuuu! Firmeza, cara! Vamos lá, vamos lá! Vamos pegar mais pessoas! Ó, tem um cara ali perto da borracharia que tá precisando ir pra algum lugar! É o táxi convencível, gente! Esse carro aqui, se eu não me engano, ele é um... Ó, ó! Chega de cavalo de pau, ó! Deixa eu virar aqui! Esse carro aqui, gente, se eu não me engano... Ele é um Cadillac! Vamos lá, bigodinho! Bigode rosa! Gostei do seu estilo, hein, brother! Vamos lá! Andando pela pista! Uou! Segura aí, cara! Sente só a pressão do táxi turbo! Uai! Ó, cavalo de pau! Calma, cliente! Não assusta, não! Não assusta, não, que nós estamos chegando! Ó, o destino dele é aqui, hotel! Ah, você quer ir pro hotel, né, mano? Vou deixar ser ele, é um turista! Uhul! Mais um passageiro satisfeito com o trabalho do táxi do João! Vamos lá! Um dia eu vou andar com o Lucas aqui no meu táxi, galera! Opa! Beleza! Trabalhar assim é bom demais, gente! Trabalhar assim é muito legal! Opa! Deixa eu parar aqui... Fala, brother! Entra aí! Ih, eu tenho 18 segundos pra levar você aonde que você quer? Nosso Deus! Vamos lá, gente! Vamos lá! Aí, ele quer ir pra montanha? Ah, vamos passar por aqui, né? Segura! Ai, meu Deus! Uh! De... Chegou? Pode crer! Isso! Não bate a porta não, hein! Porque você sabe, mano! Se bater a porta do meu Cadillac... Uai, cadê? Ah, tava batendo a árvore! Por isso que meu carro parou! Vamos lá, vamos lá, gente! Pegando mais clientes! Ó, do jeito que eu tô conseguindo trabalhar... Eu tô vendo que daqui a pouco eu consigo comprar uma outra Lamborghini! Eu tenho certeza que eu vou conseguir! Eu tô trabalhando... Eu já fiz três corridas já de táxi! Ó, se for a 10 reais cada corrida, eu já tenho 30 reais! Que com certeza é mais caro, né? Vamos colocar aí que é 50 reais cada corrida! Então, eu já tenho no total 150 reais! Mais um passageiro ali, ó! Mais um passageiro ali! Deixa eu passar pela rua, né? Pra me mostrar que eu sou um bom motorista de táxi! Deixa eu chegar... Prontinho! Ó, chapelão de bruxo, hein? 35 segundos, gente! Então a distância pra levar ele é mais longe! Deixa eu virar aqui... Vamos seguir a seta aqui! Vamos lá! Vamos levar ele pra o destino que ele quer! Ó, a seta tá me indicando... Ai! A seta... Nossa, deu! Acertei um cara, gente! Ai, ai, ai! Deixa eu pegar a rua aqui! Ah, peraí! Não, 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 não! Deve ser por aqui! Tem um passageiro ali, mas... Uh! Cheguei no destino dele! Pronto de crer, brother! Vai lá! Vai curtir um jardim aí! Uma viagem boa! Ó! Cadê o cara? Ah, tá aqui, ó! Achei outro cara! Uh! Gostei de chapéu, hein! Deixa eu ver o chapéu dele! É um chapéu de alienígena! Tá parecendo daquele bonequinho Monstros S.A. Vamos lá! Virando por aqui... Ó, gente! Dirigir é muito legal! Opa! É um trabalho bem legal, gente! Trabalhar de táxi! Vamos lá! Vamos lá! Parapapapapapapapapapá! Calma! Nossa Deus! Seis segundos só! Iêê! Segura! Um pouquinho de adrenalina não faz mal a ninguém! Ó! Deixei no lugar dele! Olha a máscara dele, gente! A touca dele de alienígena! Isso! Beleza! Vamos dar um rézinho aqui! Ó! Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá aí! Tem outro cliente ali, galera! Deixa eu pegar o outro cliente ali! Vamos lá! Olha isso aí! Tava fazendo um lanche! Bugis! Glórias Bugis! Olha lá! Glórias Bugis! Isso! Vambora! Opa! Pula de cá! Vamos lá! Toca, gente! Toca! Toca pra frente! Vamos lá! Ih! Se eu não me engano, tinha a polícia querendo me pegar ali, gente! Pronto! Destino! Uh! Gostei do estilo, hein, cara! Legal! Deixa eu ir embora agora! Novamente! Procurando clientes! Voltando! Cadê os clientes? Vou fazer desconto agora, gente! O táxi tá quase na hora de parar! Eu vou fazer desconto! Opa! 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 Epa! Foi você que chamou o táxi? Foi você que chamou o táxi? Você tá acenando com a mão aí? Ué! Vamos lá! Eu acho que tem um cliente ali na frente, gente! Vamos lá! Tum! Gente, olha que cidade bonita é essa! Opa! Achei, achei! O cara tá acenando com a mão aqui, ó! Vamos lá! Nessa cidade linda trabalhar de táxi! Ainda mais sendo de... Ô! Peraí! Opa! Deixa eu dar um rézinho aqui! Eu peguei esse cara agora, hein! Trabalhar de táxi de Cadillac, gente! Entra e entra, cara! Entra! Corre! Uh! Vambora! Meu Deus do céu, gente! O que que tá acontecendo? A polícia tá atrás de mim até agora! Uh! Vou deixar ele aqui! Dá pra pegar... Ai, ai, ai! Eu tenho que entregar um pra depois pegar o outro! Eu queria aproveitar a viagem! Mas não deu, não! Tô! O que que é isso? Não desce do carro no alto, não! O que que... Gente, olha onde que o cara desceu! Olha! Que top! O tempo dele do táxi acabou na hora que o meu carro tava no alto, gente! Essa é pela primeira vez! Vamos lá! Vamos pegar mais cliente! Vamos pegar... Ai, que passei nem d'água! Vamos ter um cliente aqui, ó! Vou pegar ele aqui também! Você quer saber? Eu acho que vai ser minha última rodada de táxi, gente! Tô cansado já de trabalhar por hoje! Ó! Deixa eu virar por aqui! Ai, foi mal! Foi mal! Ai, ai! Hum! Meu Deus! Mais uma pessoa! Acertei mais um cara, gente! Isso não é legal! Vira aqui, vira aqui! Opa! Vamos lá! Gente, eu acho que eu vou largar esse cara aqui! Ai! Eu acho que eu... Aqui tá legal? Não! Tá legal não! O cara não quis parar ali não, gente! Vou deixar ele... Uh! Pode descer aí! Dei um cavalo de pau e deixei em pé do parquinho! Firmeza? Ô, bateu um carro no meio aqui, ó! Nosso Deus! Ai, parei no meio da rua! Vamos lá! Eu quero trocar de carro agora, gente! Cansei de trabalhar de táxi! Agora eu posso trocar meu carro! Deixa eu dar um rézinho aqui e prontinho! Vambora! Vambora, galera! Acho que eu vou pra casa... Que aí eu levo o táxi pra casa... Aí vai ser bom! Uh! Gostei, gente! Vamos deixar aqui... Uh! Tchau, táxi! Depois nós vamos trabalhar mais! Só que por enquanto... Eu não quero mais roda de táxi! Porque agora eu quero curtir... O interior! Vamos de picape então, galera! Uh! É isso aí, gente! Tchau pra vocês e até a próxima! Fui! Fui! Vamos subir as montanhas! Vamos lá! Tchau, gente! Tchau, gente!